Ficou em prisão preventiva o homem suspeito de agredir e violar a ex-companheira nos Açores. Viviam na mesma casa, mas já não estariam juntos como casal. A relação tinha terminado e os dois até dormiam em quartos separados. Mas numa noite, o homem de 51 anos forçou a ex-companheira a manter relações sexuais. Como resistiu, a vítima de 40 anos acabou por ser agredida e depois violada. O caso foi denunciado às autoridades e nos últimos dias o Departamento de Investigação Criminal dos Açores avançou para a detenção do suspeito. Perante o rol de indícios apurados pela investigação, o juiz de instrução criminal decidiu colocar o suspeito em prisão preventiva. Legenda Adriana Zanotto